DJ, eu pego com a bling, que tudo está ok Eu quero é dançar DJ De tudo eu não sei Mas já que eu comecei Não quero mais parar DJ Aperta logo o play Que tudo está ok Eu quero é dançar DJ De tudo eu não sei Mas já que eu comecei Não quero mais parar DJ Eu vou desagatar DJ Você vai